Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, na sexta-feira, Senhor Presidente, dia do estudante, nós tivemos a oportunidade de participar de três eventos, pelo menos, aliás, quatro eventos, alusivo à data, por conta de iniciativas do governo em que nós participamos. Fora a inauguração de três unidades escolares, uma delas, o João Moana, que foi totalmente recuperado, e está uma escola novinha em Folha. Tivemos também a presença na escola Mônica Vale, essa escola, inclusive, eu tive a honra de ser estudante dessa escola, foi onde eu concluí o meu ensino fundamental, também totalmente revitalizada, e a escola Almirante Tamandaré, na Coab, que até outro tempo estava caindo pelas tabelas, e agora passa por um processo de melhoria, tanto a Mônica Vale quanto o Almirante Tamandaré, agora são escolas em tempo integral. E eu estive acompanhando o governador Flávio Dino e vi, certamente, muita expectativa positiva por parte da comunidade escolar em razão dessas intervenções. No período da tarde, acompanhei o lançamento do programa Mais Estágio, que é importante, é um programa necessário, tendo em vista que os estudantes precisam de oportunidade para reforçar a sua perspectiva profissional, e isso só pode ser feito mediante programa de estágio. Pedir ao governador que isso fosse fortalecido junto à rede de educação profissional, tanto a rede estadual quanto a rede federal, que são instituições públicas e que formam estudantes na área profissional e que dependem dessas oportunidades de estágio no ensino médio, que é muito importante. E nós podemos ir além, podemos também garantir o estágio para o nível universitário, que é outra necessidade que nós temos, é gerar oportunidade para os jovens que estão se formando nas universidades. E isso nós podemos fazer em parceria com as empresas aqui do Maranhão, com as repartições públicas, o que é extremamente importante para a formação dos nossos estudantes e futuros profissionais. Mas, senhor presidente, eu gostaria, nessa tarde, de enfatizar uma solicitação que já fiz e reitero ao governo do Estado, que a gente possa estudar a viabilidade de implantar a primeira unidade do IEMA na região da área Itaquibacanga. É fundamental que a gente dê esse passo. O IEMA é uma grande conquista para o Estado do Maranhão. E a área Itaquibacanga é uma área que nós temos forte presença do PIB maranhense. Ali nós temos a Vale do Rio Doce, temos o Porto do Itaqui, temos grandes empresas que atuam naquela região e que exigem, para a contratação de profissionais, a formação técnica. Por isso que é tão importante que esta área, a área Itaquibacanga, que tem mais de 200 mil habitantes, possa ter uma escola profissionalizante de maneira permanente, contínua, e uma escola plena, integrada ao ensino médio, uma escola de tempo integral, no mesmo padrão que o IEMA está se estabelecendo em todos os municípios. Então, quero fazer essa solicitação. Eu sei que o governador tem se empenhado bastante nessa causa, sou testemunha, fui secretário de Ciência e Tecnologia, participei da fundação do IEMA e sei o quanto o governador tem valorizado a implantação dessa rede de educação profissional no Estado do Maranhão. Mas quero pedir um esforço maior ainda, a fim de atender esta área que eu considero estratégica para o desenvolvimento de São Luís e para o desenvolvimento do Maranhão. Inclusive, uma iniciativa como essa pode ser estudada em parceria com as próprias empresas da região. A Vale do Rio Doce pode ser parceira, o Porto do Itaqui pode ser parceiro, e outras empresas que atuam ali podem entrar na parceria, reforçando as iniciativas, ajudando na implantação de laboratórios, de equipamentos para a formação profissional desses jovens que vão ter sua oportunidade de emprego ali mesmo, na região. Portanto, é necessário que a gente possa aprofundar esse estudo e encontre caminhos que viabilize a primeira unidade do IEMA na região da área Itaquibacanga. Pode ser na Vila Embratel, pode ser no Anjo da Guarda, o importante é que contemple a região, que garanta a região dentro dessa rede profissional que se forma hoje no Estado do Maranhão, que é uma grande conquista e certamente um grande legado que a atual gestão do governador Flávio Dino vai deixar para a história do Maranhão. Seu presidente, muito obrigado.